Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo deste canal Continuando aqui com a vida de Birubiru Birubiru hoje Hoje Usou, vocês viram no último vídeo que ele pegou as recompensas de cash e tudo E usou todas as honras e pegou Senescal, isso mesmo, Senescal Significa que Birubiru está a dois passos de virar imperador Imagina Birubiru imperador Da cidade, no caso do país de Imbiru, Birubiru, Birândia Porra, meu irmão, pensa nisso Bolado Birubiru hoje vai fazer o que? Birubiru hoje vai começar o sistema da bandeira Isso mesmo, o sistema da bandeira O que Birubiru vai fazer? Vai olhar aqui e vai ver o que ele tem de sistema da bandeira Aqui tem algumas coisas Tem aqui, opa, vamos para cá Aqui Aqui é bandeira 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 Aqui bandeira E bandeira Bandeira O que acontece, gente? Esses fragmentos que vocês dão aqui Essência excelente do coração de leão A cada 20 dessas aqui Você transforma em um cristal excelente do coração de leão E vamos lá então Para começar o sistema de bandeira Birubiru vai falar aqui com esse mago bonitão aqui Então ele vai fazer aqui Obter bandeira júnior Uma dica que eu tenho para vocês Para qualquer classe Qualquer classe A primeira bandeira sempre vai ser a de HP Então compramos aqui a bandeira de HP E agora olha que interessante Quando vocês clicam aqui Bandeira coração de leão Eu vou botar aqui HP Para mim fazer a verde Eu preciso de 20 desse aqui E 5 coração de leão Ok Para fazer azul Eu preciso de No caso o cristal azul E 25 coração de leão Da amarela É 120 Por 120 coração de leão Da roxa É 200 Por 200 coração de leão E a laranja Não menos importante É 200 laranja Por 500 coração de leão Ok Feito isso Onde vocês podem estar Colecionando No caso assim Pegando Essas essências Ou esses cristais Bom Tem 3 formas Primeira forma A essência Que no caso é o fragmento Vocês podem estar pegando Dentro Dentro Ok Dentro Da paisagem Tá E também está pegando Aqui dentro da DG Da bandeira Que eu vou estar mostrando para vocês Esses itens aqui Cristal Vocês podem estar pegando Na roleta Se não me engano É na roleta azul Perdão Na roleta verde E na roleta vermelha Ok E os E também concluindo Esse cristal aqui Também você pode estar conseguindo ele Dentro da DG Vamos lá fazer a DG agora Eu não sei se eu vou até o L10 Lembrando que lá tem 10 L's Tá Então vamos lá Teleportar para a corrupção Aqui tem um NPC Cadê o NPC Cadê o NPC Aqui ó Abre o mapa aqui Para ter certeza Aqui ó Guarda Corrupto Corrupto Isso aqui Aí o que acontece Você pode fazer 4 grátis Todos os dias E pode fazer 3 cash Tá Esse derrotar um monstro aqui Você precisa de uma certa quantidade Essa quantidade é Corrupt Nightmare Eu nunca consegui Nunca cheguei a esse ponto Entendeu Até porque Fazer 300 500 pontos Até lá Acho que você já conseguiu Fazer sua bandeira laranja Então vamos lá Vamos fazer a free primeiro E como funciona Vocês vão clicar no NPC Entrar cala bolso Entrou cala bolso Eu no caso aqui Eu ligo o FK Ó Os bichos não são tão difíceis Pelo menos no início Ó Tá indo Tá indo De buenas Ok Aí você é teleportado Para a próxima fase No caso Para a próxima parte Do L Matou Dropou A essência Vem aqui no NPC E Recebe a recompensa Recebe um pacotinho E o que vem dentro Desse pacotinho aqui Deixa eu ver se posso Abrir aqui dentro Posso Posso Eu recebi aqui Essência excelente de dragão Vezes 3 Então Eu consegui a essência Agora vamos para o próximo L Próximo L E vamos de novo Vamos lá Clica Clica aqui E vamos lá de novo Deixa eu botar isso aqui Para ir mais rápido Pronto Teleportado E vamos para o L2 Olha Pegamos mais verde Só que a gente precisa do coração Porque o do coração a gente não tem Então Recebe a recompensa E vamos aqui para o próximo Vamos ver até que andar nós vamos Aqui L3 já Os vídeos já estão começando a morrer Um pouco mais lento Enquanto a gente vai fazendo aqui A gente vai trocando uma ideia Pessoal Lembrando que Assim que a gente chegar a 400 inscritos Vai ter um sorteio Na junção do S1 Muita gente está fazendo confusão E é no S1 S1 Na junção do S1 E a gente vai estar Sorteando 1000D Assim que nós chegamos Chegarmos no caso A 400 inscritos Então conto com você Se você ainda Você gosta de assistir o vídeo Mas não vou me inscrever não Se inscreve Para você ter a notificação Toda vez que sair vídeo novo Ok E vocês já estão acostumados Sabendo Sabendo Vocês veem uma porrada de Youtube Se inscreveu Ativa o sininho E aí você recebe Novas notificações Toda vez que sair vídeo Tá Lembrando que a meta Desse ano Vão ser 1000 inscritos Até o final do ano Vamos ver se a gente consegue Vamos se esforçar para isso Eu estou soltando dois vídeos por dia Aqui nessa temporada Do Biro Biro Tá E lembrando que Esse aqui é o penúltimo vídeo Do Biro Biro Da primeira temporada Tá E E já já Eu vou gravar o último vídeo Dessa temporada E aí Vai depender de vocês Se vocês querem que O Biro Biro Tenha uma segunda temporada Na descrição dos vídeos Tem os dados Do meu Paypal Tem os dados Do meu Go4Gold Que é o Boa Compra E tem os meus dados Do Do PagSeguro Ok Lá vocês podem fazer As doações Para o Biro Biro E assim que Biro Biro Chegar a 100 reais De doação Eu volto Doando Essa quantidade No caso aqui No personagem E a gente Começa a fazer A segunda temporada Ok Só vai depender de vocês Se vocês querem Que a Que O Biro Biro Tenha uma segunda temporada Então É isso aí Ok Vamos lá Já estamos no L5 Deixa eu botar o pet Aqui para atacar Para ver se ajuda Né Esse pet aqui Tá maroto Garoto Ó 175k Não tá lá Essas coisas Ainda Porque eu não mexi Em pet Mas Vou mexer em pet Na segunda temporada Então Conto com vocês Para os donates Aí Chegando a 100 reais A gente Faz o depósito Aqui Bota o cash No chá A gente faz o vídeo Gastando cash E começa A segunda temporada De Biro Biro Ok Então Conto com vocês Ó Podem ver aqui Que o O boss aqui Do L5 Ele não bate tanto Realmente ele não bate Quase nada Porém Ele tem muito HP Muito HP Para vocês terem uma ideia Eu estou dando uma média De 2kk De dano nele Ok Por segundo E mesmo assim Ele demora para morrer Aqui Agora vamos para o L6 A partir do L6 Você deixa de ganhar Se eu não me engano Deixa eu abrir aqui É essência Essência Vamos aqui no segundo Também é essência Só que amarela No L4 Também é essência E no L5 Também é essência A partir do L6 É onde eu vou começar A ganhar Os itens Para Começar a upar A bandeira No caso São os cristais Que são esses aqui Ok Lembrando que a gente Também precisa Do coração de leão Enquanto isso Caramba O bate também Se não Não funciona É bom Quando a besta Dá esse Esse buff Aqui de 10 minutos Que ele Aumenta A velocidade De ataque O crítico Da mage Aumenta em 15% E crítico Aumenta em 5% Então você Acaba ficando Um pouquinho Mais forte Ok Vamos lá Eu já Já gente Eu vou gravar Assim que eu acabar Aqui Eu vou estar Gravando A build De domador Level 150 Elite Level 300 Mais Ok Lembrando que Essa build Não é uma das melhores É uma build Que eu sempre uso Agora o cachorro Começou a latir Bem na hora Que eu estou falando É uma build Que eu sempre uso E para mim Dá certo Entendeu Para mim Dá certo Entendeu Então se outras pessoas Verem a build E falam assim Ah mas a build Está errada Para mim Dá certo Entendeu Se para outras pessoas Não dão Eles modificam Mas para mim Funciona muito bem Ó Matamos aqui Olha rapaz Passamos da lc Eu pensei que ia morrer aqui Pegamos a caixinha Vamos para o próximo nível E agora aqui Eu vou abrir a caixinha Cadê a caixinha Aqui a caixinha Vou abrir E nela vai vir Uma pedra coração de leão E uma cristal excelente No caso Uma cristal verdinha Tá Então vamos lá Lembrando que a gente Precisa de cinco Desse aqui Para a gente fazer A nossa primeira bandeira Já está demorando mais Para matar os bichinhos daqui Imagina para matar o boss lá E o dano neles Também diminuiu Era dois kk Agora está dando Entre um e meio e dois Vamos lá Deixa eu ativar Um negócio aqui Acabei desativando Quando eu estava fazendo Paisagem Ativa de novo Não está indo não Mesmo assim Botar Botar ele aqui no AFK Ele acaba dando Uma porretada Mais bonitinha Ele dá porretada Se não me engano Ainda dá um stun Reduz o movimento Outra coisa Que está dando no stun Vamos lá Agora vamos para o boss Vou chegar mais perto Do boss Para a neva pegar nele Porque agora Eu já estou tomando Uma esporrada Chega perto dele Para usar a neva Isso Eita caramba Sacrifica essa porra Conjura de novo Conjura aí Essa habilidade Eu gosto muito Que é o sacrifício Que eu acabo Matando a besta E 50% dos atributos Dela Vem para mim Por um curto Período de tempo Mas aí Para você que está morrendo Acontecendo alguma coisa Pum Eu gosto de usar ela Junto com essa magia aqui Que ela Aumenta a minha defesa Em 90% E a regeneração Em 4% Porque ela está Nível 4 Vamos lá então Está morrendo E o pessoal Está Discutindo Sério ali Teve uma treta Na air guild Tem um gringo Jogando no servidor O gringo Fala uma porção De bosta Xinga O brasileiro Para caramba Fala que vai matar Todo mundo Fala que luta Jiu Jitsu Fala que é hack Que vai hackear Conta dos outros E aí Pessoal Aí a gente dá respawn Nele Na cengolha Aí ele fica Mais bolado ainda Fala que vai matar Todo mundo E aí Quando o kikaro Hoje ele da guild Ele ficou pistola E Perguntou Por que ele foi kikado Então Tretas Tretas do S100 Aqui ó Pegamos mais aqui Pegamos mais Dois corações de leão Agora falta só mais dois Para a gente fazer A nossa bandeira verde Então torcer Para a gente passar Desse andar aqui Se a gente passar É capaz Se a gente pegou Um no primeiro E dois no segundo Com certeza No L8 A gente vai pegar Mais três Se seguir Seguindo essa lógica E A gente Vai conseguir fazer A nossa bandeira verde Rapaz E vai ter mais HP Ó Lembrando que a bandeira Tá aqui ó Vou até equipar ela Ó Pra vocês terem uma ideia De HP É porque tá a opção De coisa ativada Aqui agora Mas aqui ó Tá com 4.300 De HP Eu vou equipar Ela vai pra 4.8 E ela tá nível zero Imagina só Então vamos lá Segue o bond Lembrando que A melhor bandeira Pra todos 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 não Todas Todas as classes São É no caso É a bandeira de HP Tá Olha Vamos ver Se ele não Não vai bater muito Deixa eu dar um buff Aqui de defesa Que eu tô vendo Que eu tô sem Opa Usa isso aqui Filha Isso Usa Regenera Regenera E caraca Vai meu filho Usa essa porra aqui Não tá usando Por quê Tem que usar Caramba Porque senão Conjura ele De novo Usa essa magia Aqui Essa Essa Eita caramba Ele matou O pet Conjura o pet De novo Ai caramba Vai morrer o pet Morre ainda não Ih morreu Não deu gente Ficou faltando Tão pouquinho Mas Fazer o que né Bom gente Eu queria até fazer outra Mas vocês viram Que vai demorar Se demorar muito O vídeo vai ficar Muito longo Ok Mas fiquem tranquilos Que quando eu voltar Pra fazer o último vídeo A gente já vai estar Com a bandeira verde Não se preocupe Relaxa aqui Tá suave Bem tranquilo Que o pai tá safo E a gente vai estar Com a bandeirinha Pelo menos a bandeira verde Ok E as outras bandeiras Vai depender de vocês Caso vocês queiram Uma segunda temporada De Biru Biru Lembrando que Todos os dados De todas as plataformas Que fazem donate De asas de cristal Estão na descrição De um vídeo É só descer lá Se você quiser fazer Algum donate Pra A segunda temporada Do Biru Biru Vai ser muito bem vindo E tudo vai depender De vocês Ok Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Não esqueçam de dar Aquele like Compartilhar nas redes sociais Lembrando que Quando chegarmos a Quatrocentos inscritos Eu vou estar sorteando Mil D Isso mesmo 1 0 0 0 0 D Ok Na junção do S1 Então conto com vocês Se vocês gostam de sorteio Se vocês gostam De participar do sorteio Deem like Compartilhem nas redes sociais E se inscrevam Ok Valeu galerinha Partiu Fui E aí Fui